Olá meus amigos, meus coisos e minhas garotas, aqui é o Lord John Zay, eu voltei aqui com mais um vídeo, dessa vez eu estou aqui no Earth, do League of Legends. Que isso, já? Oh, legal, oh papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou, não, não, morreu. Tive o alerta. URAÇÃO CARAMBA CARA EU FIQUEI EU ESTOU PASMO EU NÃO VI VAMOS SEGUIR MENTIRA 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 Caiu o microfone peraí Hashtag não consigo pegar Peguei Eu vou flechar TRAVOU Voltou Morri EU NÃO TOU TENDO DANO Esqueci Nós temos um estímulo PEGUEI PEGUEI AAAAAAAA 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 Eu conheço eu nem tenho sinto Eu não sei AAAAAA AAAAAAAA ARAAAA 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 Quase que o microfone cai de novo. Tem alguém deles off? Não. Ramos! Não ando vendo o Ramos. Matei! Matei! Mentira! Mentira! Olha só! Essa Evelyn é implacável! Gai, matou. Eita, qual foi daquele Z lá? É este. Nossa, este é mais bom, este, clã! Ai! Errou, 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 gaizão! Matou. Meu Deus, errou! Matou agora. Meu Deus! Ele errou! Ele errou! Não, não! Ever. Ele nunca esprimei meu coração. E não é uma vez, é forever. Errou! Eita, matou de uma! Ei, quero ver se fizer dói, hein! Quero ver... Caraca! Esse... Caraca! Se sede aí, negão! Sua guarda. Eita, matou de uma vez, não! Uuuuh! Protege! Protege! Respeta! Oi! Tem alguém deles off? Não. Vamos! Não ando vendo o Ramos. Ah, os dois estão do mesmo tamanho. Muita luta! E um pula! Vai, cara! Os dois titãs tão simplesmente se... Se olhando. O outro cara vai dar TP! E cancelou o TP! O outro gastou o flash! Meu Deus! Mentira, não é TP que é volta base! E ele deu volta base! Enquanto isso, lá no bot! No mid! Em todo quanto é lugar! Está acontecendo uma estreta doída! Matou de Everly, dá TP! Mas depois cancela! Mas a Everly está indo para o top! Avisa para o colega que está chegando! O colega fica alerto! Ela avisa! Vai pra cima! E quase... Mas todo mundo é loucura! A Everly não para de... Fazer... A Everly não para de... A Everly não para de... O cara mandava... A Everly mora! A Everly mora! Mas será que ele vai conseguir reviver? Não! Morreu! Uau! Pegou! Achei o voo! Tananana! A vida é da gota! E não! Não! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Não! Vai! E corre! 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 Amarus a lutar! Cê! E vai... E vai... O honorable Jackson... Puxar ele para se morrer! O Zex! Vai lá! Consegue... Mais um abate! Vou chegar... Rooko... Na escola! Não! Corre! Corre! Pega! Pega! Pega uma! Matou! Agora Fazer! Não conseguiu fugir! Fazer... Caigo ou abate! E esse foi mais um jogo narrado pelo JC, se você curtiu esse vídeo deixa o like e o favorito para ajudar naquela divulgação, não se esqueça de nos seguir, aonde? No Facebook, não é curtir no Facebook, e segue a gente no Instagram, arroba lordinho gostoso, que vai estar, e é isso aí, valeu!